A vereadora Michele Collins usou o tempo no pequeno expediente para falar sobre a reunião que ela teve com o secretário estadual de desenvolvimento social e direitos humanos. Eles discutiram a política de combate às drogas em Pernambuco. E o secretário ali nos ouviu bastante, ouviu as nossas demandas, solicitações e nós tivemos também ali a Mila Guiar, que é representante da Secretaria Executiva de Drogas, onde houve ali uma articulação da Secretaria de Drogas do município com a Secretaria Estadual, onde as políticas serão realizadas nas comunidades em parceria, porque toda a sociedade, todas as comunidades, as escolas, o governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, é necessário que todos estejam engajados nessa luta, que é muito importante para que possa diminuir cada vez mais a violência no nosso Estado, porque nós vimos que realmente sabemos que realmente a violência está ligada diretamente à questão das drogas. Então, quanto mais políticas públicas eficientes e eficazes para esse segmento, mais nós vamos poder ter bons resultados.